Eugênio decidiu deixar o comando da empresa da família e provocou uma crise no casamento. Isso não diz respeito a você, isso é minha vida. Como não diz respeito a mim? Isso acabou abrindo caminho para Irene, sua nova funcionária. A Irene sabe fazer o homem se sentir forte, confiante, dando de si. Isso pesa. E ela está cada vez mais perto de conseguir o que quer. Eu não sei qual é o tamanho da mágica ser feita, mas de mudança de vida eu conheço muito bem. O meu sonho de paz, pra você me guardar. Dia 3, a nova novela das 9. A força do querer.